Salve, salve amigos do canal, beleza? Tudo bem com vocês? Eu me chamo DJ Cleverson e neste vídeo vou trazer mais uma dica bacana para o nosso canal. Galera, e na dica de hoje vou mostrar para vocês aqui um probleminha que está acontecendo aqui na Play Store, meu amigo, é isso mesmo. Então, galera, eu vou mostrar para vocês que está acontecendo este problema aqui, não foi possível instalar o YouTube. Por exemplo, você tem uma atualização aqui na Play Store e você quer atualizar o seu aplicativo e ele não consegue atualizar, tá certo? Então, meus amigos, ficam comigo neste vídeo que eu vou mostrar para vocês como é bem simples resolver este probleminha aqui de atualização ou instalação de aplicativos da Play Store, tá certo? Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, já sabe, deixa aquele like, se inscreva no canal para receber mais dicas como essa. Vamos para o nosso tutorial, galera. Então, é isso aí, meus amigos. Estamos aqui na tela do meu smartphone e hoje, meus amigos, eu vou mostrar para vocês aqui uma forma bem fácil de você estar instalando os aplicativos ou então atualizando os aplicativos nós temos aí da Play Store, meus amigos. É isso mesmo. Como você pode ver aqui, não foi possível instalar o YouTube, entendeu? Porque nós temos aqui que fazer a limpeza de cache, tá bom? Então, vamos aqui na Play Store, meus amigos. Vamos fazer aqui a limpeza do cache, tá certo, meus amigos? Olha, eu vou mostrar para vocês como é bem simples. Está vendo como tem um monte de aplicativo aqui, meu amigo? Ele não está conseguindo atualizar. Então, vamos aqui, meus amigos, que eu vou mostrar para vocês. Vamos voltar e vamos entrar aqui na nossa Play Store, tá certo? Então, meus amigos, temos duas formas aqui para nós estar encontrando o caminho da Play Store, tá certo? Dos aplicativos, tá bom? Então, vamos aqui, ó, clicar em configurações. Em configurações, meus amigos, vamos rolar a página até achar aplicativos, tá vendo? Então, temos aqui, ó, aplicativos, padrão. Vamos clicar aqui, meus amigos. E você vem aqui procurar a Google Play Store, né? Vamos procurar. Olha que bacana. Só mais um pouquinho, vamos descendo. Bastante aplicativos. Então, a gente tem que fazer uma limpeza no cache, entendeu? Para ficar bem bacana. Tá vendo aqui, ó? Google Play Store. Cliquei aqui. Então, esse é o primeiro caminho que você pode estar chegando aqui na Play Store, no aplicativo da Play Store. Então, vem aqui também em armazenamento. Olha aí, temos que limpar o cache e também limpar os dados, entendeu? Para ele atualizar o aplicativo. Então, vou voltar aqui rapidinho e vou mostrar para vocês. Agora, a outra forma, meus amigos, clica e segura no ícone da Play Store. Aí, vai ter aqui, ó, Play Store. E em cima aqui, neste cantinho, tem esse informação. Clica aqui. Você também vai chegar no mesmo caminho aqui na Play Store. Olha como é bem simples. Então, agora vamos aqui, clicar em armazenamento. E agora sim, vamos clicar aqui, ó, em cache, meus amigos. Limpar cache, tá vendo? Pronto, clica aqui e vamos limpar o cache. Como você pode ver, ó, zerou ali, tá bom? Então, agora vamos limpar os dados também, meus amigos. É muito importante, tá bom? Para ele reconhecer os aplicativos e instalar normalmente. Vamos aqui, ó. Limpar dados. Ele vai apagar. Pronto, meus amigos, ele está limpando os dados, tá bom? Então, agora, meus amigos, vamos voltar aqui e vamos ver se nós conseguimos fazer a atualização dos aplicativos. Vamos abrir aqui a nossa Play Store. Para você atualizar os aplicativos, meus amigos, é muito simples. Pronto. Aqui, meus amigos, no ícone da conta vai ter aqui, ó, meus aplicativos e jogos, tá bom? Clica aqui. Vamos aguardar um pouquinho. Então, aqui, meus amigos, olha, temos atualizações, tá certo? Então, você clica aqui também em atualizações. Vamos aguardar um pouquinho. Aqui é onde que ele vai atualizar para você os aplicativos, entendeu? Olha quantos aplicativos aqui para nós estar atualizando, tá bom, meus amigos? Então, vamos clicar aqui no primeiro. Vamos ver se ele vai atualizar para nós, tá bom? Então, como você pode ver, ó, ele está fazendo o download da atualização. Bem bacana. Vamos aguardar um pouquinho para ver se vai dar aquele problema, aquele bugzinho. Se não der, que deu tudo certo. Olha aí, como você pode ver, ó, já voltou ao normal. Tá vendo? É uma limpeza de cache e a limpeza de dados e logar novamente com a sua conta principal. Tá certo? Aqui na Google Play, meus amigos. Olha que bacana. Então, ele já está instalando normalmente o aplicativo. E como você viu lá, aquele outro aplicativo que era o YouTube. Agora, vamos clicar aqui em atualizar o YouTube e vamos ver também se ele vai atualizar. Depois que ele atualiza o Amazon Alexa, vamos ver se ele vai atualizar. Atualizar ali o YouTube, tá bom? Vamos aguardar só mais um pouquinho. Enquanto isso, meus amigos, já sabe, já vai deixando aquele like que é muito importante para o nosso canal, tá ok? Olha aí, meus amigos. Então, como você viu, é bem simples aí resolver esse probleminha de atualização de aplicativos e instalação também dos aplicativos, tá bom? Agora, se você quiser fazer a instalação, atualizar todos os aplicativos, você clica aqui em cima, atualizar tudo, tá ok? Então, vamos aguardar aqui o YouTube aí, a conclusão. Muito bacana, muito legal. Show de bola, né, meus amigos? Então, como vocês puderam observar, foi feito a instalação aí com sucesso aí dos aplicativos, tá certo? Eu vou colocar aqui para atualizar todos. Então, meus amigos, essa daí foi uma videoaula bem bacana aí, espero que vocês tenham gostado do conteúdo de hoje. Se você gostou, já sabe, deixa aquele like, se inscreva no canal para receber mais dicas como essa. Até o próximo vídeo. Tchau, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.